Bom dia gente do Youtube, gente aqui ó, tirar sal, tá? Tirar o sal do bacaió aqui ó, aqui gente, ó, bacaió aqui, tirar o sal, que é o segredo? Colocar farinha, eu coloquei farinha aqui, ó, isso aqui tem farinha, ó, farinha, ou colocar ou tirar com o próprio sal, tá gente? Gente, é um segredo também pra tirar o bacaió, pra quem não sabia, pega essa dica, tá? Pra tirar o seu, o seu, o sal do bacaió, tá? Pode, sal e a farinha também, dá super certo aqui gente, ó, eu tô falando pra vocês aqui porque eu já fiz isso e tô mostrando aqui essa dica pra vocês aqui, ó, tá? E aí, e o próprio sal, com o próprio sal também, você tira, tira o sal, tá? Do próprio, né? Aí você vai fazer mais formato, tira pó, coisa que tira, o próprio sal, tira, tá gente? Deixa, vai botar, depois até tirar, a gente vai logo ter que lavar, né gente? Lavar, que ele vai ajudar bastante a tirar o sal do seu bacaió, tá? Bota, uma ótima semana só pra todos, uma feliz pasca pra todos vocês, tá gente? E até o próximo vídeo.